O Dicionário Habitar Verbo Transitivo O mesmo que residir, morar, povoar Habitar Substantivo Masculino Conjunto dos fatos geográficos relativos à residência do homem Lugar habitado por uma raça, um animal Uma planta em estado natural Mas quantas maneiras há de habitar o habitar chamado Brasil? Para além do trocadilho fácil Que moradas fomos nós erguendo, aqui e acolá E como as transformamos em pequenos capítulos de nossas biografias Em nossa segunda pele Bem-vindos a Fazenda Santofrágio Vocês estão vindo do Rio de Janeiro? São Paulo Por favor, notícias da corte Você tem alguma notícia? É muito difícil chegar no Rio de Janeiro São 14 horas de viagem a cavalo Por favor Sabe de alguma coisa? Algumas existem há mais de um século Como as fazendas do café do Vale do Paraíba Que floresceram no tempo da escravidão As que seguem encarapitadas no topo de suas colunas Driblando as cheias do grande rio Outras ainda estão se desenhando na zona sul carioca E suas casas são cada vez mais ajeitadas e cobiçadas Outras resistem no sertão cada vez mais moderno Mas ainda árido Na beira da praia agarram-se as casas dos caissaras Como caranguejos teimosos As malocas Que já não estão mais apenas no meio da selva imensa Como a dos Waimiri e Atroari Mas buscam renascer na margem do asfalto Eu casei lá no Takuaruçu Onde tem 20 quilômetros daqui A família de lá Aí casei aquele de lá 23 anos Casei Veio aqui Com um rapaz daqui A senhora tinha 23 anos? É, quando eu casei estava 23 anos A senhora tem quantos anos hoje? Depois de sair não mudei Nenhum lugar No Vale do Ribeira Sobrevivem as moradas dos colonos japoneses E seus encaixes de madeira Encaixes e madeiras ressurgem Com outros desenhos e artes na pomerode alemã Em Santa Catarina Nas encostas da serra Pedaços da Polônia, da Rússia, da Alemanha E da colonização fracassada Que jogou artesãos urbanos No que lhes pareceu o fim do mundo Em Ouro Preto Casarões coloniais ganham nova vida Nas repúblicas estudantis Com suas festas e costumes De uma tribo urbana Os apartamentos cada vez mais presentes E semelhantes Já não sofrem preconceito Viraram sonho de consumo Para ricos e pobres Mas há quem prefira nadar contra a corrente E buscar a sustentabilidade Das maneiras mais diversas E há até aqueles que ganham a vida Desenhando o habitar dos outros E que cedem à tentação De fazer o seu próprio habitar Uma casa do arquiteto Que ele fez para ele Deve conter Nesse horizonte poético e lírico Altos ideais Que servem para você transpor Para essa verdadeira casa Que vai construir a cidade Que seria a casa para todos De todo modo Essas marcas registradas sobre o território Muito nos revelam Basta bater a porta Pedir licença Entrar Olhar Ouvir Sentir Malocas e apartamentos Favelas e repúblicas Palafitas e casas sertanejas Caissaras, alemãs, polonesas Mas sempre bem brasileiras Como seus habitantes Habitar, habitar Altyazı M.K.